Diante desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos, determinei já ontem que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a inquérito policial militar instaurado pelos comandos, respondam também a processo administrativo disciplinar instaurado pela CGD e tenham o salário cortado imediatamente. Preservaremos e valorizaremos sempre os bons policiais, a imensa maioria da tropa, mas aos infratores que violam a lei, realizam motins, a minha determinação é para que sejam submetidos a todas as punições previstas em lei. Na Constituição está escrito com S's e R's e T's e C's cedilhas, sem nenhuma dúvida. E o Supremo Tribunal Federal já interpretou isso, e o Tribunal de Justiça do Ceará já interpretou isso, e o Ministério Público já interpretou isso, é proibida a greve, o motim de pessoas armadas em praça pública. Por quê? Porque o mecanismo aqui é a defesa da vida da população. Não existe valor maior, ainda que a justeza de pedir salário seja de todos nós simpática, não existe valor maior do que a vida das pessoas. 200 quase perderam a vida aqui no Ceará. Meu irmão, o que está em discussão agora é o seguinte, é razoável, agora esqueça a Constituição que é muito clara, a pergunta é razoável, um grupo de garotos com máscara, de arma na mão, mandar o comércio fechar, aterrorizar estudantes, mandando a escola fechar, e aí a comunidade reclama do seu líder político, que toma uma providência, e ele desce lá para ajudar a organizar, restaura a ordem, e vai para o conflito, correndo risco de vida, recebe oito tiros, dos quais dois pegaram no peito dele, o outro pegou um tiro no braço, é razoável nesse país estar doente ainda pensar que alguma razão há? Porque se amanhã se transforma, a polícia militar num partido político, se transforma o exército num partido político, se começa a se aceitar que garotos de 20 anos, que ganham no Ceará 4.500 reais para começar com 20 anos de idade, enquanto em São Paulo pagam 3.180 para o mesmo garoto de 20 anos começar com o PM, está valendo também para o recruto do exército? Isso é uma coisa que tem que se fazer a pergunta, por que vale para um jovem amotinado cearense, que ele está fazendo uma coisa digna, defendendo o seu justo interesse, por um salário melhor, ganhando 4.500 reais para começar a vida? Para começar, podemos incrementar em mais 60% de gratificação, não estou dizendo que é muito dinheiro não, a vida é dura, a vida é difícil, e a minha vida é dedicada a ajudar os trabalhadores a melhorar a sua condição. Agora a pergunta é outra, é razoável que um Estado pobre como o Ceará seja obrigado a pagar mais do que 4.500 reais, enquanto São Paulo paga 3.180? Ou ainda mais, é razoável que não podendo pagar, o policial armado infernize a vida da comunidade, promova 180 homicídios, que é a conta que está aí de sangue, enquanto a garantia da lei da ordem aqui faz de conta que não tem nada a ver com isso. Enquanto isso, o Moro passou o pano para os encapuzados que desestabilizaram o Ceará. Hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a condenar o motim dos PMs durante um evento em Foz do Iguaçu. O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da polícia militar daquele Estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso, o que ele quer é cumprir a lei, não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, ela é proibida pela Constituição. Agora à noite, o motim de policiais militares do Ceará. A paralisação por aumento de salário durou 13 dias. A maioria dos policiais militares em reunião aceitou a proposta do governo, que promete rever a tabela de reajuste dos salários e conduzir com imparcialidade os processos abertos contra PMs durante o motim. Vamos voltar com outras informações sobre o fim do motim de policiais militares no Ceará. A repórter Aline Oliveira traz informações ao vivo. Aline. Boa noite, Tadeu. Para você e a todos, a maioria dos policiais militares que participou do motim decidiu agora há pouco, em votação, voltar às atividades. Essa votação aconteceu num batalhão que foi ocupado pelos PMs amotinados desde o início da paralisação, há 13 dias. Essa decisão foi tomada depois de um dia inteiro de reunião entre a comissão formada pelos três poderes do Estado e representantes dos PMs amotinados. Dessa reunião saiu um documento em que o Estado deu algumas garantias aos PMs, entre elas que os processos que vão apurar a infração cometida por cada policial durante a paralisação vão acontecer de forma isenta, imparcial e transparente, com a possibilidade de ter acompanhamento de uma comissão externa, com a presença da OAB e do Ministério Público, por exemplo. Também garantia de que pode haver uma revisão nos reajustes salariais da categoria desde que obedeça o teto orçamentário previsto num projeto que já foi enviado à Assembleia Legislativa no valor de 495 milhões de reais. Os deputados do Ceará, inclusive, trabalharam este fim de semana para votar a proposta de emenda à Constituição do Estado que proíbe anistia aos PMs que participam de motins e de paralisações. Lembrando que a Constituição Federal proíbe que agentes de segurança façam greve, determinação confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora à noite o ministro Sérgio Moro, numa rede social, disse que viu com satisfação o fim do motim dos PMs do Ceará. Resumindo, os encapuzados foram derrotados. Não receberão anistia e nem o aumento salarial absurdo que eles queriam. Vão pagar individualmente pelos seus atos. E um dos políticos bolsonaristas, que estavam por trás e na liderança do motim, e que queria o caos de qualquer jeito anunciou sua derrota. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. Seu meu Deus, muito obrigado. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão.